Há muitos anos nós íamos estudando a Bíblia de uma determinada forma e agora nós fomos levados a estudar a Bíblia de um jeito um pouquinho diferente. A experiência está sendo maravilhosa, eu nunca tive uma experiência igual essa. E esse jeito aqui para mim é novo e é diferente e é muito gratificante, porque não só uma pessoa fala. É de uma forma simples, como está todo mundo em conjunto, a gente lê, às vezes o que tem mais dificuldade o outro acaba ensinando de uma forma que fica tudo muito simples, então todo mundo sai daqui entendendo tudo e é muito bom. Ao invés de a gente ter um professor com uma aula preparada, expondo muitas vezes polêmicas e dúvidas que às vezes nem existem na cabeça das pessoas a respeito do texto, nós lidamos com o texto de maneira relacional. Não só uma pessoa que aprende, todo mundo tem direito de aprender, todo mundo consegue um espaço para poder ouvir a voz de Deus. A gente abre a Bíblia, a gente pergunta para Deus o que Ele quer falar conosco, A gente faz uma leitura compartilhada do texto ali na roda e cada um compartilha aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu tenho sido muito abençoador, realmente eu tenho aprendido, eu tenho me sentido assim, cada dia, cada domingo com mais vontade de vir, de estar aqui presente. Então, para mim, tem sido muito gratificante participar disso. Meu testemunho enquanto pastor, enquanto teólogo, é que a gente tem descoberto coisas em textos bíblicos que em anos e anos de outras formas de estudo, nós ainda não tínhamos percebido. Eu tenho sido muito gratificante participar disso.